Olá, no texto Cinco Notas a Propósito da Questão Social, José Paulo Neto direciona a atenção para discutir também o pauperismo, como é impossível o desenvolvimento da sociedade burguesa sem o crescimento da pobreza. Esta questão, ela é fundamentalmente resgatada por Marx em um texto intitulado O Rei da Prússia e a Reforma Social por um Prussiano, ou seja, este Prussiano é o Arnold Rigg, Arnold Rugg. E este autor, ele tenta explicar por que a pobreza existe e a incapacidade do Estado prussiano de responder à questão da pobreza. O que motiva este texto de Rugg? Este texto é motivado pela revolta dos trabalhadores dos tecelões na região da Silésia, em 1844, movimento este no qual os trabalhadores quebraram máquinas e, como consequência, foram fortemente reprimidos pelo Estado prussiano, pelo governo prussiano. A partir daí, Rugg começa a discutir como é que a Prússia, o Estado prussiano, poderia lidar com a questão do pauperismo. Vai resumir a questão fundamentalmente a uma questão, a uma necessidade de amadurecimento político do Estado prussiano. Marx, ele vai no sentido oposto, ele vai tentar entender a questão do pauperismo da pobreza crescente das massas, pobreza esta que motivou, inclusive, a revolta dos trabalhadores da região da Silésia, pelo fato de que as condições materiais de existência produzem cada vez mais a miserabilidade social. Neste sentido, este texto de Marx é importantíssimo, uma vez que ele trata de uma maneira bastante detalhada da questão do pauperismo, articulando a questão do pauperismo com dois outros problemas. O primeiro deles é o que é o Estado? E o segundo, uma revolução de caráter meramente político, político, portanto, uma transformação que reformasse as instituições seria suficiente para conter o pauperismo? Portanto, temos neste texto três grandes discussões sendo realizadas por Marx. A primeira delas é as raízes do pauperismo. A segunda delas é como o Estado procura resolver o pauperismo, a miséria das massas. E a terceira é como uma revolução meramente política é insuficiente para responder ao problema do pauperismo, sendo necessário, portanto, não apenas uma revolução política, e sim uma revolução social, ou seja, uma revolução que coloque abaixo tanto a necessidade do Estado quanto a estrutura de classe. Na discussão de hoje, vamos nos reter aqui aos elementos que Marx coloca a respeito do pauperismo e como o Estado procura responder a este problema, que é o da miserabilidade crescente das massas, não apenas na Prússia, mas também na Inglaterra e na França. Deixamos para dois outros momentos a discussão dos dois outros temas também que alimentam este texto, ou seja, as reflexões de Marx sobre o que é o Estado e as reflexões marxianas também a respeito da diferença que existe entre uma revolução política e uma revolução social. Nesta primeira parte do texto, Marx está questionando o artigo de Ruge e a maneira como ele está procurando encaminhar a discussão e as responsabilidades do Estado prussiano em relação ao problema, que é a revolta dos trabalhadores na Silésia e o palperismo que motivou essa revolta dos trabalhadores naquela região. Marx, no texto, vai se remeter sempre a um prussiano. Isso tem razão de que o autor que encaminhou críticas ao Estado prussiano o fez em anonimato. Então, Marx está respondendo a este autor anônimo para mostrar como nem o autor anônimo, nem o Estado prussiano encontram-se à altura para pensar adequadamente o problema da miserabilidade, o problema do palperismo junto aos trabalhadores, junto às grandes massas. Marx vai observar, em relação a isto, que compreender o palperismo é compreender também a natureza dos movimentos sociais que começavam a se desenvolver na Alemanha, Alemanha esta que, em relação a outros países do continente europeu, se encontrava atrasada para realizar a sua revolução burguesa. Daí, Marx afirmar que na Alemanha ainda não existe o Estado político, ou seja, aquele Estado onde a revolução burguesa já havia sido realizada. Estabelece-se aqui, desde o início, uma ligação por parte de Marx entre a revolta dos trabalhadores na região da Silésia com a questão do palperismo, do empobrecimento das massas e, atrelado a estes dois elementos, a necessidade de se compreender que estas manifestações constituem um movimento social específico, ou seja, um movimento no interior da classe trabalhadora. É interessante observar aqui como que a expressão movimentos sociais para Marx está ligado ao movimento da classe e não a movimentos de minorias, como muitas vezes hoje se utiliza o conceito de movimentos sociais. Marx vai observar que a penúria dos trabalhadores na Prússia não são exclusivas da Prússia, pelo contrário, que esta penúria acompanha o desenvolvimento da sociedade capitalista ali onde as revoluções burguesas já haviam sido realizadas. Em particular, Marx vai citar o caso da Inglaterra e da França. Para Marx, Rouges, ele explica a questão da penúria dos operários, dos trabalhadores na região da Prússia, da revolta dos trabalhadores silesianos, como resultado de um Estado truciano que ainda não é um país político, é um país apolítico, ou seja, ainda não fez a sua revolução burguesa e se encontra ainda muito atrelado à religião. É necessário, seria necessário, nessa perspectiva, que o Estado se emancipasse da religião, que o Estado se colocasse à altura do Estado moderno. Aí Marx questiona, ele vai dizer, oras, o problema não é o fato de que a Prússia é um Estado apolítico. No caso da Inglaterra, nós temos o Estado político, ou seja, o Estado onde que exercita suas atividades, desempenha suas atividades, que atua já à luz da revolução burguesa que foi realizada. Então, o problema não está no fato de ser um país apolítico, uma vez que a Inglaterra já é um país político e, na Inglaterra, persiste o pauperismo, ou seja, persiste a miséria das massas. Consequentemente, é em outra dimensão que se precisa olhar para compreender de onde vem a miserabilidade da classe trabalhadora. Para reforçar a sua leitura, Marx observa o seguinte, em relação à Inglaterra. Na Inglaterra, a penúria dos operários não é parcial, sim universal. Ou seja, ela não se restringe a esta ou aquela região. Pelo contrário, ela atinge o conjunto da classe trabalhadora inglesa. Não se limita aos distritos fabris, mas sim que se estende também aos distritos rurais. às regiões rurais. E estes movimentos ali não se encontram em sua fase inicial, e sim que se repetem periodicamente há quase um século. Por outras palavras, desde que o capitalismo começou a se desenvolver na Inglaterra, a tendência das revoltas dos trabalhadores ocorrerem foi se ampliando e se generalizando continuamente. dirá Marx ainda, como concebem a burguesia inglesa e o governo e a imprensa entrelaçados com ela, a pobreza? Ou seja, como que a burguesia inglesa discute isso? Como que o governo inglês discute isso no âmbito do Estado? E como a imprensa, hoje chamada por mídia, mas como a imprensa entrelaçada tanto com a burguesia quanto com o Estado burguês, discutem o pauperismo? E Marx vai apontar que esta discussão sobre o pauperismo é tangenciada, ela não é feita se buscando as causas reais da miséria das massas, e sim encontrando argumentos que sirvam de subterfúgio para tratar o problema de frente, ou seja, para tratar este problema, que é o do pauperismo, na sua raiz. Daí que um fique acusando outro, no caso da Inglaterra. Dirá Marx, a burguesia inglesa atribui à política a culpa da pobreza. Os Whigs, que são os liberais, acusam aos Tories, que são os conservadores, e os Tories, aos Whigs, de ser os causadores deste mal. Segundo os Whigs, a fonte principal do pauperismo, da miséria das massas, tem que ser buscada no monopólio da grande propriedade territorial e nas leis proibitivas contra a importação do trigo. Já, segundo os Tories, todo o mal está no liberalismo, na concorrência, no exagerado sistema fabril. Nenhum dos dois partidos, Whigs e Tories, encontram a razão na situação política em geral, ou seja, na estrutura de classes e nas relações de poder existentes no interior desta sociedade, nas relações de dominação existentes no interior desta sociedade, mas sim somente na política do partido contrário. E não sonham sequer em uma reforma da sociedade. Portanto, este problema na Inglaterra existe, mas é tangenciado. E isso, acentua Marx, de tal modo que, até a parte da burguesia inglesa, que, se ressente dos perigos do pauperismo, concebe este perigo com os meios para remediar-o de um meio infantil e desparatado. Ou seja, mesmo quando a burguesia inglesa se debruça a pensar o pauperismo, vai tratar a questão de uma maneira meramente superficial e, portanto, de uma maneira insuficiente para responder efetivamente ao problema. Um dos exemplos que Marx cita deste infantilismo ou deste comportamento infantil ou insuficiente para responder à questão do pauperismo é uma fala do doutor Key em um folheto intitulado Recentes medidas para a promoção da educação na Inglaterra. Observe-se já desde o início que, para a leitura proposta pelo doutor Key, o pauperismo é resolvido através da educação. A posição que Marx vai discordar frontalmente. Não é apenas fazendo uma reforma educacional que se acaba com a miséria social. Dirá Marx, o doutor Key reduz tudo a uma descuidada educação que foi dada para as massas. Por quê? Sua falta para o doutor Key, a falta de educação, faz com que o operário não compreenda as leis naturais do comércio. As leis que o fazem descer necessariamente à pobreza. Por isto, o operário se rebela. E isto pode entorpecer esta rebeldia dos operários que, por falta de instrução, não conseguem compreender por que existe a sociedade de classes e como a sua revolta prejudica a economia. E isto, esta falta de educação, pode entorpecer a prosperidade das manufaturas e do comércio ingleses, perturbar a confiança mútua entre as pessoas de negócio e prejudicar a estabilidade das instituições políticas e sociais. Por outras palavras, os trabalhadores, eles se rebelam porque eles não compreendem por que existem as classes ou então porque eles não veem como estas revoltas podem ser prejudiciais a eles próprios na medida em que levaria a economia a ter dados negativos de desenvolvimento. Marx observa que nisto se traduz o vazio do pensamento da burguesia inglesa no que se refere ao pauperismo, que, na verdade, é uma epidemia nacional na Inglaterra. Epidemia no sentido de que, onde quer que você vá na Inglaterra, você vai encontrar os bolsões de pobreza. No caso do rei da Prússia, este vê a razão do pauperismo em uma falha administrativa e uma falta de caridade, o que o leva a buscar medidas administrativas de beneficência como remédio contra o pauperismo. Ou seja, vai buscar na filantropia remédios contra o pauperismo. Esta maneira de ver as coisas é exclusiva do rei da Prússia? Ou seja, através da filantropia tentar resolver a questão da miséria é exclusiva às medidas tomadas pelo rei da Prússia? Marx diz de modo nenhum. Basta ver que iniciativas neste sentido também podem ser registradas na Inglaterra. Uma destas iniciativas, no caso inglês, é a legislação sobre os pobres. Uma lei que está contida no ato 45 do reinado de Isabel. O que faz esta lei? Esta lei obrigava ou obriga, o Marx está falando do presente, obrigava as paróquias a socorrer os seus operários pobres. Neste sentido, se buscava reduzir a taxa dos pobres com a caridade legal. esta legislação baseada na caridade exercida por via administrativa durou séculos. E qual é o ponto de vista adotado pelo Parlamento em suas emendas a esta lei? Emendas estas datadas de 1834. Portanto, dez anos antes da revolta dos trabalhadores na Silésia, que foi em 1844. Dirá Marx, em primeiro lugar, a nova lei explica o espantoso aumento do palperismo, da pobreza, pela falha administrativa, ou seja, a miséria decorre da péssima administração exercida por alguns funcionários de Estado, de como funcionários do Estado trabalham mal. Se trabalhassem bem, teriam resolvido administrativamente a questão da pobreza. E aqui Marx toca na questão da burocracia. A nova lei explica o espantoso aumento do palperismo por uma falha administrativa. Neste sentido, se recorre, pois, a reformar a administração da taxa para os pobres, organizada até agora com a base de funcionários das paróquias respectivas. E se procede a formar agrupações de umas 20 paróquias, aproximadamente, com uma administração única. Em vez de fazer o atendimento isoladamente nas paróquias, se faz um pool de paróquias para tratar a questão da pobreza, a questão do palperismo. A partir desta aglutinação, um comitê de funcionários eleitos pelos contribuintes se reúne um determinado dia na sede do agrupamento de paróquias e decide que socorros devem conceder-se. Ou seja, que atitudes beneficentes devem ser realizadas. Estes comitês se encontram sob a direção e fiscalização de comissionados do governo, o Ministério do Palperismo, ou seja, o Ministério da Pobreza. Porém, prossegue Marx, o parlamento inglês não se limitou à reforma formal da administração, ou seja, aglutinar as paróquias para fazer com que o tratamento do palperismo fosse mais centralizado. A principal causa do estado agudo do palperismo inglês reside, segundo ele, na mesma lei da beneficência, ou seja, a beneficência, em vez de eliminar a pobreza, acaba alimentando a pobreza. Seria como os neoliberais afirmando que a presença do estado é prejudicial para no que se refere às políticas públicas, porque a partir do momento em que o estado é bem benevolente ou é bastante benevolente, os indivíduos deixam de se empenhar para melhorar de vida. É o mesmo raciocínio que vai estar presente nos debates na Inglaterra. de que o excesso ou a existência da beneficência é negativo, reconhece que o meio legal empregado contra o mal social, ou seja, a beneficência, favorece o mal e considera que o palpismo visto em geral é, segundo a teoria de Malthus, uma lei natural eterna. Portanto, se recorre a Malthus para justificar por que é importante não ficar dando benefícios aos pobres. Neste sentido, observa Marx, o parlamento inglês combina com esta humanitária teoria o ponto de vista de que o palperismo é a miséria dos operários das quais os próprios operários são ossupados e que, por conseguinte, não se pode fazer frente a esta desgraça, mas sim, pelo contrário, que se deve combater a persistência destes pobres quererem continuar a ser pobres. E como é que se responde a isso? se responde, diz Marx, instituindo as workhouses, as casas de trabalho forçado. É importante observar que a mendicância era condenada e, a partir de determinado momento, se passou a confinar aqueles que eram responsabilizados por mendicância nessas workhouses, fornecendo trabalho gratuito para o capital. A exemplo do que acontece hoje com os trabalhadores chineses, muitos trabalhadores ou os trabalhadores presos, reclusos nas penitenciárias, trabalham praticamente de graça para o capital, quando não de graça. Daí, esta possibilidade das mercadorias chinesas serem extremamente baratas. Dirá Marx, é para responder a este problema que a discussão se direciona da beneficência para a necessidade de existirem workhouses a fim de combater a mendicância e o pauperismo. Assim nasceu o regime das workhouses, das casas para pobres, cuja organização interior aterroriza aos miseráveis, afugentando-os de buscar nelas um refúgio contra a morte por fome. Nestes asilos se combina ingeniosamente a beneficência com a vingança exercida pela burguesia contra os desgraçados que apelam à sua caridade. Como vemos, a Inglaterra começou querendo acabar com o pauperismo mediante a caridade e recorrendo a medidas administrativas. Ademais, viam no aumento progressivo do pauperismo, da miséria, não uma consequência necessária da moderna indústria, portanto, da sociedade burguesa mesma, sim, uma consequência de uma taxa para pobres vigente na Inglaterra. Isto é, considerava a penúria universal, geral, existente na Inglaterra, simplesmente como uma particularidade da legislação inglesa. Era a legislação inglesa que continuava a favorecer a existência dos miseráveis. O que antes se explicava por uma falta de caridade, se interpretava agora como um excesso dela. Finalmente, se achava que a miséria se atribuía à miséria, a culpa se atribuía à miséria, à culpa da miséria, às suas vítimas, e as vítimas eram castigadas por serem miseráveis, sendo taxadas de delituosos. Portanto, se penalizava aos miseráveis, e não se via os miseráveis como resultado do desenvolvimento da sociedade burguesa. Engels vai desenvolver no seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra um longo capítulo a respeito das workhouses. Fica aqui a recomendação da leitura deste capítulo de Engels. E também do próprio livro de Engels, que é um belo livro. A importância geral que a Inglaterra política atribui ao o pauperismo, diz Marx, se limita a que, no curso do desenvolvimento e, apesar das medidas administrativas, portanto, meramente burocráticas, o pauperismo foi crescendo até converter-se em uma instituição nacional. E, portanto, inevitavelmente, em objeto de uma multiplicação mais extensa e ramificada, a qual, no entanto, não tem já como finalidade acabar com ele sem discipliná-lo e eternizá-lo. Chega um momento em que o Estado inglês não se coloca mais como objetivo acabar com a miserabilidade, e sim como é que pode gerir, gestar a miserabilidade. Qual é a taxa de miserabilidade aceitável? Nesse sentido, esta administração renunciou aos meios positivos para combater ao pauperismo e se limita a abrir com policial suavidade uma brecha para que este pauperismo continue a existir oficialmente na vida da Inglaterra, na vida do Estado Inglês. O Estado Inglês está distante de ir mais além de medidas administrativas e de beneficência, uma vez que toca na questão apenas superficialmente, entendendo que o pauperismo tem que ser tratado apenas administrativamente, ou seja, por meio de medidas burocráticas. Marx observa que um segundo caso pode ser verificado quando se trata da discussão sobre o pauperismo e aqui ele está tentando mostrar que a revolta dos trabalhadores silvesianos não é um evento ocasional e isolado, e sim que é uma manifestação decorrente do pauperismo e que o pauperismo está nas entranhas da sociedade burguesa. Quanto mais ela se desenvolve, mais ela produz a miserabilidade social. Por que meios na França se tentou responder ao problema do pauperismo? Marx dirá, se tentou ir pelo mesmo caminho que a Inglaterra e o governo prussiano, ou seja, estabelecer medidas burocráticas administrativas para responder ao problema. Marx cita aqui o caso francês. Dirá ele, Napoleão quis acabar uma vez só com a mendicidade, com a miserabilidade extrema. Encarregou as suas autoridades que preparassem planos para suprimir aos mendigos em toda a França. como o projeto acabou, se fazia esperar, ou seja, demorava para ser realizado, Napoleão perdeu a paciência e escreveu a Creté, seu ministro do interior, ordenando-lhe que pusesse fim à mendicidade no prazo de um mês. Eis aqui o que ele dizia, Napoleão dizia a Creté. não podemos passar por este mundo sem deixar brechas que transmitam nossa memória à posteridade. Não me exijas três ou quatro meses para reunir dados. Você dispõe de jovens auditores, prefeitos capazes, engenheiros de pontes e caminhos bem informados. coloquem-os todos em movimento e não façam com que eles durmam e não os deixem dormir nos trabalhos burocráticos habituais. Seria como se Napoleão estivesse exigindo do seu ministro uma espécie de PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, a fim de eliminar com a pobreza. em alguns meses tudo se levou adiante e se fez uma lei de repressão à amendicidade, uma vez que por medidas burocráticas se evidenciou que seria impossível responder ao problema. E como respondeu a França a esta questão? Como? Pergunta Marx. E ele responde. Por meio dos depósitos os quais se transformaram tão rapidamente em estabelecimentos penais que os pobres não tardaram em ser transferidos a eles exclusivamente pela via dos tribunais convencionais da polícia. Por outras palavras, na medida em que era impossível acabar com a pobreza e com a amendicidade, então, se resolvia tirando os mendigos das ruas, isto é, prendendo-os em casas de correção. para isto, Napoleão apelava à sagacidade de seus auditores, prefeitos e engenheiros do mesmo caminho que é exigido pelo rei da Prússia. Por que Napoleão não ordenou, diz pergunta Marx, por que Napoleão não ordenou que se suprimisse a bendicidade imediatamente? é o mesmo que perguntar como pergunta o prussiano. Por que o rei da Prússia não ordena imediatamente que se eduque a todas as crianças desvalidas? Sabe o prussiano, ou seja, Arnold Rouge, aqui ele remete ao texto de Rouge, aos argumentos de Rouge, sabe o prussiano que teria que ordenar o rei para isto? sinceramente, simplesmente, a destruição do proletariado. Acabar com a miséria implicaria a destruição do proletariado, só que para destruir o proletariado tem que destruir a própria sociedade burguesa. Com efeito, para poder educar as crianças, há que alimentá-los, eximir-los da obrigação de trabalhar para ganhar a vida. Alimentar e educar as crianças desvalidas, isto é, a todo proletariado infantil, equivaleria a acabar com o proletariado e o pauperismo. A convenção teve, por um momento, a valentia de ordenar que se acabasse com o pauperismo, a convenção, no caso, o francês. A convenção teve, por um momento, a valentia de ordenar que se acabasse com o pauperismo, não imediatamente, por certo, como exige seu rei prussiano, mas sim depois de encarregar ao Comitê de Saúde Pública de encomendar ao Comitê de Saúde Pública a elaboração de planos e propostas necessários e, uma vez que este departamento houvesse estudado as prolíxas indagações da Assembleia Constituinte sobre o Estado da Miséria da França e proposto a fundação de respostas, aí o problema estaria resolvido. é isso que a convenção era o expoente máximo da energia política, o poder político e a inteligência política, no caso da França. Prossegue Marx observando que nenhum governo do mundo ditou decretos sobre o pauperismo. O parlamento inglês chegou, inclusive, a enviar a todos os países da Europa comissários encarregados de estudar os diversos recursos administrativos empregados para combater a miséria. Porém, todos os Estados que se ocuparam do pauperismo se limitaram a aplicar medidas administrativas e de beneficência ou a descender por debaixo dessa classe de medidas, ou seja, a tomar medidas mais inferiores ainda. E pergunta Marx, e pode o Estado proceder de outra maneira, se não construindo medidas paliativas ou tentativas de políticas sociais, iniciativas para deter a pobreza? Ao fazer esta pergunta, Marx se remete à compreensão do que é o Estado. Mas, esta discussão deixamos para um segundo momento da reflexão deste texto a respeito do rei da Prússia. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Entendo que este texto contribui bastante para facilitar a leitura do artigo de José Paulo Neto, que é o artigo 5 notas a propósito da questão social. Continuamos aqui, reforçando o nosso trabalho em defesa da sociologia e trazendo à discussão textos que praticamente estão entregues, como diria Marx, à crítica roedora dos ratos, infelizmente. Até uma próxima.